achar que vai criar um negócio milionário através do ChatGPT, que não é bem assim que as coisas funcionam. A gente tá na era da inteligência artificial, né? Eu queria entender o que você pensa sobre isso. Se você usa alguma ferramenta como o ChatGPT pra criar cópia ou qualquer outra estratégia, eu queria entender o que você pensa sobre isso e se tem alguma dica nesse sentido. Ou se, de repente, você fala pô, eu acho isso horrível e não quero que ninguém use. Fica à vontade também, por favor. Como vocês estão me deixando à vontade, eu sou meio cético pra falar de inteligência artificial. Não vou negar, já usei sim o ChatGPT, não pra criar cópias, mas pra me ajudar em ideias de roteiro, de vídeos, aulas. Isso, de fato, eu já usei. Eu confesso que eu fico um pouco de medo da onde pode chegar a inteligência artificial, mas a única coisa que eu não acho legal é quando falam o ChatGPT vai criar uma cópia pra você. Isso eu já não acho mais legal, porque você não tá aprendendo de fato a fazer. Porque existem técnicas pra você aprender. Eu não sou especialista em cópia, mas poxa, eu sei fazer o feijão com arroz. Eu tenho pessoas na minha equipe que fazem cópias excelentes e existem técnicas pra você fazer isso. Existem técnicas pra você atingir determinados níveis de consciência na cabeça do cliente. E um robô é bem difícil esse tipo de coisa fazer, porque como é que ele vai entender o momento que a pessoa está? Não tem o time ali, né? Não tem o time. Não tem o calor humano ali. Não tem. Então, não, eu sou... Eu não tenho tanto conhecimento tão profundo assim em relação à inteligência artificial, mas eu acredito sim que é importante ter algo assim, principalmente no mercado de vendas online, ajuda, tá? E só não... Seja um ctrl-c, ctrl-v. Achar que é... Vai criar um negócio milionário através do ChatGPT, que não é bem assim que as coisas funcionam. É uma ferramenta pra ajudar, mas também que não vai editar toda a verdade ali. Tem que ter o... A sensibilidade de revisar, entender se faz sentido pro cliente ou não, uma copy de vendas, o que seja. Exato. Tem muita gente que vai usar de maneira certa e muita gente vai usar de maneira errada, entendeu? Ferramentas, elas vão sempre surgir. Seja inteligência artificial ou não. Poxa, quando eu comecei no mercado, eu nunca imaginava que teria uma ferramenta como essa que eu mencionei do WhatsApp, tá? De mandar... Nunca imaginei isso, entendeu? Então, assim... É você saber utilizar uma ferramenta como essa, porque é poderosa pra caramba. Muito boa. Sem dúvida. E você tem medo do que vem por aí? Ah, eu tenho. Tenho muito medo em relação à inteligência artificial porque... Poxa, meu, eles conversam com a gente assim, dá até um receio, porque às vezes conhecem mais a gente do que nossa própria mãe. Sim. Tá bem avançado mesmo. Se a gente parar pra analisar os algoritmos hoje, de Instagram, TikTok, você precisa criar uma conta nova e ficar cinco minutos na rede social que já vai ficar mostrando coisas que só você gosta. É impressionante. É impressionante. Então, assim, é algo assustador. Isso a gente tá falando de algoritmo que existe há anos. Exatamente. Entendeu? Imagine daqui cinco anos. Então, o mercado de internet evolui muito rápido. Muito. Quando eu falo longo prazo, muita gente até... Média, longo prazo pra ter resultado. Eu tô falando de seis meses a um ano. Isso é longo prazo na internet, se a gente parar pra analisar. e quando eu falo, poxa, eu tenho alunos que mudam de vida nesse período. Se a gente parar pra pensar um ano na vida de pessoa, numa vida de pessoa, claro que o tempo hoje é muito precioso, mas um ano é muito rápido. Passa rapidinho. É. E aí eu tenho alunos que mudam de vida com um ano. Aí as pessoas não querem esperar esse um ano pra mudar de vida, entendeu? É foda. Pô, passa tão rápido. Passa muito rápido. Não.